Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O Atlético venceu por 2 a 1 com o Cascavel, no duelo de ida do Campeonato Paranaense. O clube do interior saiu na frente, com Lucas Batatinha, mas Eric empatou logo em seguida e Vitor Roque fez de pênalti no último lance. Todos os tentos saíram na segunda etapa. Agora, o duelo de volta acontecerá no próximo final de semana, na Arena da Baixada. Quem vencer será campeão. Apesar do empate, a torcida do Atlético ficou um pistola em com as decisões de Paulo Turra, treinador do furacão. A principal reclamação foi por conta da titularidade de Pablo, deixando a joia Vitor Roque no banco de reservas. Vale destacar que o garoto de 18 anos está em grande fase e foi convocado para a seleção brasileira principal. Teve muitas reações nas redes sociais por conta do acontecido. Eu se fosse o Vitor Roque pedia para ser liberado para a convocação. Melhor jogar amistoso sub-20 do que ficar no banco pro Pablo. Vai chegar um dia que vamos ver Vitor Roque sendo destaque em algum grande europeu, titular da seleção e vamos lembrar que ele é reserva do Pablo. Vitor Bueno sumido do jogo eu voltaria com Alex Santana. Canobio e menos um em campo Vitor Roque no banco e sacanagem. Nesta temporada, Vitor Roque tem seis jogos pelo Atlético-PR, com quatro gols marcados, contando já com o gol decisivo de hoje. Já Pablo soma 14 partidas, com nove gols e duas assistências. Vale destacar que o jovem atacante foi desfalque por muito tempo do furacão devido às convocações para a seleção brasileira. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.